E com o aumento do dólar que acumula alta de 2% só entre ontem e hoje e com o preço do petróleo aí beirando, já ultrapassando a casa dos 120 dólares o barril, a pergunta é, essa redução do imposto sobre combustíveis será capaz realmente de reduzir os preços nas bombas? Vamos pedir a resposta para o Miguel Daúde. Pois é, Daúde dizem até que esse petróleo vai a 135 reais com a China se recuperando do lockdown. Como é que fica? Será que o consumidor terá mesmo um refresco nas bombas ou não? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petren. Boa noite a todos. Pois é, Petren. Eu não vejo esse refresco caso esses indexadores do petróleo, do câmbio, mudarem de posição. Eu percebo claramente que quem vai pagar essa conta vai ser o brasileiro. Não tenha dúvida disso. Petren, essa decisão de você reduzir os impostos eu acho muito louvável, eu acho que o presidente está muito preocupado com esses preços e com razão, mas eu diria que do couro sai a correia. E da onde está saindo essa correia, esse dinheiro para pagar isso? Isso é do couro do povo. É dinheiro de imposto, que o próprio povo brasileiro vai subsidiar. Mas não deixa de ser uma alternativa. Agora, a minha pergunta, Petren, já existe uma defasagem de 20% dos combustíveis aí, vamos fazer uma média de 18% entre diesel e gasolina, lá na Petrobras, que a Petrobras ainda não repassou, a diferença do preço internacional com o preço internamente. Hoje você coloca essa alta de quase 2% do dólar, o petróleo podendo chegar aí a níveis estratosféricos. Como é que vai fazer? Porque essa decisão, todo esse ajuste não mexe na política de preço da Petrobras. A Petrobras vai segurar essa onda até o final do ano, vai assumir esse custo, que segundo ela, que na minha opinião não tem custo, ela vai assumir isso. Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Essas decisões dos impostos de você mexer na tributação, eu acho interessante, porque você acaba evitando uma alta maior, mas já existe do acumulado, mais o câmbio que está assumindo, mais um pouco de alta do petróleo, que todo o benefício tributário para os consumidores no posto de gasolina não vai chegar. Ainda mais no momento que nós temos aí uma inflação que está se autoalimentando, que é a inércia inflacionária. Então, é uma situação muito delicada. Eu tenho uma solução. Eu acho que a Petrobras, como se eu não me engano são 18 bilhões de litros de diesel que ela tem que importar às empresas, ela podia operar no mercado de derivativos, criando um instrumento de proteção dos preços internamente, cujo ganho financeiro seria mantido no preço estável. Se houver uma perda no sistema financeiro por parte da Petrobras, o governo reembolsa. Agora, é evidente que isso precisa de legislação. É uma posição muito simples. Ou então o governo pega o dinheiro que ele vai gastar e dá para a Petrobras. Fala, ó, dá para a Petrobras e para os megas acionistas da Petrobras. E assim, ó, segura os combustíveis. Agora, essa mágica, essa lógica, essa engenharia financeira, se você não mexe na Petrobras, você entendeu, Pedro? Se você não mexe na política de perda da Petrobras e o dólar continua variando, o petróleo subindo, não vai adiantar absolutamente nada com já 20% de repasse que a Petrobras tem que fazer. Então, eu acho louvável, mas não acho que é a medida correta para segurar as variáveis futuras que vão alterar o preço dos combustíveis. Vai refrescar pouco. Obrigado, Daúde. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.